E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui pra falar dessa série, ou uma minissérie que saiu aí na HBO Max, que é a Escada, que sim, foi baseada em fatos reais, ela é True Crime. Só que, o que eu posso falar pra vocês, assim? A caracterização do Michael ali tá muito, muito igual. Ele tá, assim, o Colin Firth conseguiu fazer uma caracterização muito boa, ele pegou o instinto ali do cara, sabe? Só que é uma série muito, muito parada, super burocrática, super envolvendo, assim, ali, Ah, vamos então investigar, e aí, dez episódios se passam, assim, sabe? Naquele lenga-lenga de vai ser acusado, não vai, recorre, não recorre. Mas, assim, o elenco é muito bom. Aqui a gente tem a Toni Collette, como a Kathleen, que é a esposa assassinada, supostamente assassinada, né? E essa história, assim, aconteceu ali por meados dos anos 2000, que esse cara, o Michael, foi acusado ali de matar, né? A esposa, derrubar ela da Escada. A gente tem a Sophie Turner também, que faz Game of Thrones, a Juliette Binotti, o Danny Derrum. Então, enfim, assim, o elenco, ele é bem conhecido, a gente pode dizer, só que, realmente, assim, é uma série que eu custei bastante pra conseguir assistir. Eu achei, ah, que legal, meu Deus, a Escada tem umas músicas boas e tal. É interessante, até tem uns vídeos de comparação ali no YouTube do caso do Tribunal Real com o da série. E aí a gente pode ver, assim, como o Colin Firth conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. Só que tem essa questão, assim, que ela é bem arrastada, custa acontecer alguma coisa. Quando acontece, ok, é bem legal, mas custa. E é bizarra, assim, essa história. Esse cara é um psicopata muito bizarro, muito bizarro, muito manipulador. Então, é bem interessante, porque não propriamente ele é, tipo, super violento, mas é muito psicopata. Obrigada.